Fala galera, tamo aí com mais um vídeo, a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos que assistem o canal, começaram a assistir faz pouco tempo. Vocês notaram que todo começo de vídeo eu leio a palavra de Deus, um salmo, qualquer passagem da palavra de Deus. E hoje, no salmo 125, versículo 1, nós vamos ler. Diz assim, Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Irmão, a palavra de Deus, é importante que nós façamos a leitura diária da palavra de Deus, porque nós vamos aprender cada dia mais de Deus e vamos estar mais perto de Deus. Como assim mais perto de Deus? Nós vamos ter intimidade com Deus, entendeu? Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, quer que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo dele, que está na terra conosco, que nos ajuda, que me dá essa capacidade para louvar a Deus, para falar do amor dEle, entendeu? Muita gente... Eu vou contar um testemunho rapidinho para vocês. Esse dia eu estava conversando com uma irmã que diz assim, Eu tenho dificuldade de falar de Deus, de falar do amor de Deus para as pessoas, pelo meu jeito, pelo jeito que eu falo, pelas coisas que eu uso, entende? E... Ela é meio moderna, sabe? Irmãos, nós estamos no século XXI, para com isso, pô. Ó, Deus não se importa pelo jeito que eu falo, a roupa que eu uso. Hoje eu estou de brasileiro, vocês notaram? Vamos aproveitar e abençoar a nossa nação, a nossa terra, o Brasil, entendeu? Que Deus abençoe os nossos jovens, os nossos adolescentes, em nome de Jesus, que todos possam conhecer o amor de Deus. Então, irmão, não tenha vergonha de falar de Deus, não tenha vergonha de dizer que é cristão, que você acredita em Jesus Cristo, porque um dia Ele vai reconhecer os nossos atos na terra, quando todos nós estivermos no céu, na presença de Deus Pai. Amém? E hoje, louvor, que eu vou tocar, eu espero que possa te fortalecer, que você possa sentir a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Vamos para o louvor. Nos que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor, em volta do Seu povo. Amém? 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 E como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor Em volta do seu povo Autoridade e poder Domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Não, não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Não, não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Aleluia Então é isso, irmão O recado que eu deixo hoje Confie no Senhor Em nome de Jesus Amém?